Na interminável batalha travada em nosso cotidiano, você tem conseguido tempo para ouvir ao menos um pouco a palavra de Deus? Se a correria da vida obrigou você a responder que não, então vem aí uma oportunidade de você mudar isso. Um projeto encabeçado pelo radialista O Vídeo Nascimento deverá lançar em breve um CD com salmos bíblicos. Com o apoio do produtor e editor Antônio Álvaro, o radialista O Vídeo Nascimento está preparando o lançamento de um CD voltado ao público cristão. Com passagens do salmo, o CD traz conteúdo de alta qualidade e vale a pena conferir aquilo que o profissional está planejando lançar no mercado. E as extremidades da terra, por tua possessão, por tua possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás. Depois de tantos anos atuando na comunicação, O Vídeo Nascimento falou sobre este novo projeto e também o que almeja alcançar em seu mais novo trabalho. A gente tem que ser útil de alguma forma. Eu acredito que muitas pessoas não têm a facilidade para ler, ou a disponibilidade para ler, ou a vontade. E a Bíblia tem muita verdade que precisa ser vista pelas pessoas. Então, eu imaginei que as pessoas que não têm visão, por exemplo, ou as pessoas que não sabem ler, ou aquelas que não têm disposição, poderiam ouvir. A experiência surgiu da seguinte maneira. Conversei com algumas pessoas, elas disseram que não costumavam ler. Ah, não tenho o costume de ler. Então, como é que ela vai ler a Bíblia, que é o principal dos conjuntos de livros para a humanidade? Achei que o Salmo seria importante, uma vez que aqui é pura oração. E o povo precisa de oração. O projeto conta também com a participação de Antônio Álvaro na produção e trabalhos técnicos, além da pessoa de Dejair Spassini, conhecedor profundo dos ensinamentos bíblicos, que fica com a responsabilidade de trazer, na voz de O Vídeo Nascimento, a melhor interpretação das palavras. Interessante. Os salmos, principalmente, são cheios de comunhão com Deus. Os salmos, Davi, por exemplo, foi um homem que teve muita comunhão com Deus e ele dependia de Deus para todas as coisas, para tudo o que ele ia fazer. Todo o seu viver, nos seus salmos, são repletos de comunhão com Deus, de oração, de dependência total de Deus. Tanto é que hoje Davi é conhecido como o maior rei de Israel. Porque, às vezes, as pessoas somente lêem e não entendem a Bíblia. Mas, quando a pessoa ouve a palavra, porque a Bíblia diz assim, a própria palavra diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Com vara de ferro as regerás. Em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam.